Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, uma ótima quinta-feira para você e o papo hoje vai ser sobre música, sobre música de altíssima qualidade, porque o Bom de Papo recebe hoje um dos mais criativos compositores da música popular contemporânea, um compositor que leva o Espírito Santo para festivais de música do Brasil inteiro. O Bom de Papo orgulhosamente apresenta o talento de Nano Viana. Cara, que alegria te receber aqui. Apresenta essa canção para quem nos ouviu, como é que é o nome? Essa canção é Surto Mudo. Surto Mudo. Uma canção que eu, inclusive, inscrevo em alguns, você falou de festivais, eu escrevo ela em festivais já tem algum tempo, mas eu estou pensando em mudar o título dela porque ela não entra. Sim. Então, vou mudar, de repente, ela muda o Surto ou alguma coisa do gênero. Eu queria saber o seguinte, o grande público acabou conhecendo o seu talento musical através da banda Cinco Nós. Como que estão os Cinco Nós? Eles estão atados ou estão desatados? Estão desatados, cara, porque depois de a gente estar na estrada desde 2003, né? Então, depois de tantos anos assim, acho que alguns integrantes começaram a pensar na questão de idade, na questão financeira, na questão de viagem, de relacionamento. E a galera falou assim, cara, eu preciso dar um outro foco para a minha vida. Então, a galera foi saindo aos poucos. Hoje em dia, somos dois, eu e Renato Furtado, na guitarra. E nós trabalhamos com uma galera contratada, mas que veste muito bem a camisa da banda. Qual a melhor lembrança do Cinco Nós com essa turma toda junta, da primeira formação? Da primeira formação? As viagens, com certeza, a gente tem histórias muito bacanas de viagem, tipo, já dormimos em motel juntos, na mesma cama, porque o contratante não tinha reservado um hotel na cidade que a gente foi trabalhar. Aliás, temos algumas histórias tristes também, porque teve um festival que a gente viajou, que chegando, tipo, a duas horas de Três Pontas, a gente recebeu uma ligação que o irmão do nosso baterista tinha acabado de bater de carro e falecido. Então, a gente deu a volta, fomos embora e fomos lá prestar o nosso carinho, a nossa solidariedade. Então, são várias histórias que fazem com que a gente tenha lembranças muito gostosas dessa época. Mas a história de uma banda, verdadeiramente, ela se faz, é na estrada, não é no estúdio, não é no palco, é a estrada. Não, é a estrada, cara, e eu adoro. Eu viajo umas três a quatro vezes por ano para esses festivais e a estrada me chama, eu fico contando os dias. Vamos relembrar para o público aí, então, um clássico da Cinco Nois, que é Canabiais. Lógico, mas só se for agora. Então, aqui, ó. O quanto mais eu mudo, mais eu falo que te adoro E me deito com o amanhecer Meias palavras já não enchem meus sapatos E desatos nós que você Me deixou sem ter fim E sem ver o que em mim Desabou como o chão Que nos sustenta a ventão Sem ir alone, sem ir alone Pro aço dos meus braços Qual é a cor Do nosso amor E se preto e branco for O que eu sei É que eu visto-me de céu E céu eu sou Levo os olhos De quem mora longe Muito, muito bom Eu notei aí um elemento presente Nessa versão que você já cantou Que você já cantou agora Que você já está desconstruindo a sua própria música Você tem um projeto que é o Desconstrução Nessa música já começou a exercitar a desconstrução do clássico É interessante que quando a gente gravou essa música Foi por volta de 2008, 2009 A minha voz era diferente Sim Então as músicas elas ficam um pouco mais altas E a gente vai envelhecendo, né? Pra variar E aí eu começo a achar novas regiões Pra cantar ela Ainda mais quando você não consegue aquecer a voz direito Aí você vai cantando ela de uma outra forma Sacou pra ir abrindo a voz Aqui todo mundo que conhece o Nando Sabe que ele é um dos mais criativos músicos aqui do nosso estado E que pra você Qualquer garrafa de vinho viram 5, 6 músicas, né? A galera quer fazer uma música nova Chama esse cara pra tomar um vinho que... Sai, a música sai Não garanto que você vai sair boa Mas ela sai O grande lance é justamente esse É você... Eu não fico confortável em fazer a mesma coisa sempre Inclusive os músicos que tocam comigo Às vezes ficam meio bravos com isso Porque eu volto e meio Cara, pô, lembra aquele arranjo? Corta ele Vou fazer o outro que tá muito chato Mas é gostoso você... Colocar a sua cara no trabalho que você tá fazendo E não ser uma mera cópia Então eu não me vejo como mera cópia Eu me vejo como um cara que procura Trazer novos sabores pro público E vamos mostrar pro pessoal de casa O que é exatamente o que a gente tá falando aqui De levar novos sabores pro público Ele tem um projeto chamado Desconstrução Vamos pegar um clássico Alguma música que todo mundo de casa conhece muito bem E mostra que sabor você deu a essa expressão Eu vou fazer uma que a gente já fez Há algum tempo atrás Vamos lá Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo assanhada, vivida, casada carente, solteira feliz Já tive donzelas e até meretriz Mulheres cabeça desequilibradas Confusas de guerra e de paz Nenhuma delas me fez tão feliz como o Fábio me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, da minha vontade Você não é mentira, você é verdade Foi tudo que um dia eu sonhei pra mim Nossa Muito, muito bom Quero explorar só mais um pouquinho do seu talento Porque você tem uma versão pro funk também, né? Tenho, pro funk Inclusive esses dias eu gravei ela Numa rede social Fui fazer o lançamento de um violão Numa loja de instrumentos daqui E eu fiz essa leitura Essa releitura desse clássico que eu adoro Me mandaram o vídeo dela Eu postei no meu Instagram E marquei os dois artistas dela E eles responderam falando assim Cara, interessantíssima E eu me lembrando que em 2014 Quando eu fui gravar meu disco solo Eu tinha mandado pro detentor dos direitos autorais Essa música Porque eu queria gravar ela no meu disco E ele negou Porque, segundo ele A música só poderia ser gravada da forma original E eu não tenho interesse nenhum Eu não sou artista de fã carioca Não tenho interesse nenhum em fazer ela original Inclusive essa leitura que vocês vão ouvir aqui É uma leitura que eu penso em fazer ela em violão Celo e pandeiro E unir essas três vertentes, né? Então vamos lá Ha! Um pouco mais de competência E ser feliz Andar tranquilamente Na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar Muito, muito, muito bom, cara Incrível Obrigado Espero que em breve ela possa ser autorizada Você possa fazer esse arranjo I hope O Brasil vai Vai ganhar um presente, cara Será que vai ficar legal, cara? Eu penso justamente nessa mescla Desses instrumentos Pra justamente Já que é pra tentar fazer alguma coisa diferente Jogar e dar um choque Agora, pode dar muito certo Pode ficar horroroso Não, vai ficar interessante E vai ajudar a quebrar uma barreira de preconceito Porque tudo que vem do morro Tende a encontrar uma barreira de preconceito muito grande O preconceito, muitas vezes, não é o conteúdo do discurso É o portador do discurso Dois jovens negros de periferia Eles não têm legitimidade pra sociedade De cantar uma música com sucesso deles Quando você dá um arranjo Coloca os instrumentos musicais mais eruditos Pessoas que têm preconceito Podem começar a quebrar Falaram, caramba, cara Não é que esses meninos são bons mesmo? Não é que eles tinham uma poesia por trás disso tudo? E tem, cara Eu fui funkeiro Eu fui um funkeiro Nutella Mas fui funkeiro Inclusive na época que não existia Nessa questão de raiz e Nutella Mas eu fui um funkeiro muito Nutella Porque eu ia pros bailes funk Fui a quatro na vida inteira Mas eu fui com a camisa da Harry Davidson Sacou? Bota E tal E quando eu entrava no baile funk Galera que tava com aquelas roupas assim Estranho no ninho, né? Mas eu adorava a época do funk Brasil Que tinha o rap da felicidade Tinha o... Era aquela... Era só mais um Silva Que a estrela não brilha Maravilhosa e tal O jefinho devia estar aqui Pra gente começar Você sabe que tem uma contradição nessa música, né? Porque eles falam Era uma legitimação do preconceito Era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família Ou seja Ele mesmo assume essa parcela Vamos fazer o seguinte A gente vai pra um rápido intervalo Ok E eu queria sair desse bloco com música Ok O que você sugeriria apresentar ao público? Eu tenho... Eu posso falar da minha parceria com... Com o meu querido amigo Amaro Lima? Eu quero gastar mais essa música Você dá só uma palinha que eu quero gastar mais essa música Você quer gastar mais ela? Mas vai, mas pode soltar nessa largada de bloco Porque eu acho linda essa canção Depois a gente vai contar pra você a história que tá por trás da canção Que é... Sigo o meu caminho e durmo aos pés da manhã Hoje lábios tristes beijam céus de hortelã Abro minha casa Pra que você possa entrar Eu vou cortar pro refrão, tá? Que é assim, ó Se eu pudesse escolher Do início ao fim Eu teria você Numa história sem fim A gente espera no próximo bloco Estamos de volta com o Bom de Papo Hoje eu estou conversando com o Nano Viana Nano Viana, vou te apresentar aqui o nosso querido Café Cafuso Como é a sua relação com o café? É ótimo, eu sou o Zé Cafézinho Boa! Deixa eu servir aqui pra você Obrigado Maravilha Vamos brindar esse encontro? Maravilha, maravilha O Café Cafuso Tá lançando agora também o Café Cafuso Extra Forte Pra quem gosta de um café mais encorpado É o seu caso? Eu prefiro, eu prefiro Tenho uma grande simpatia por esse aqui Passo muitas noites editando material do Bom de Papo Lendo, então o café é um forte companheiro E pode ser o seu companheiro também Procura no supermercado próximo da tua casa E eu vou te convidar agora pra um nosso quadro Um quadro chamado Papo de Rua E o nosso ator, Joãozinho Ele foi pras ruas perguntar pras pessoas Quem é o pior artista da música contemporânea Ai, cara Vamos ver quem foi o eleito Papo de Rua Olá, meu amigo e minha amiga do Riso Hoje eu vim às ruas para saber qual o pior artista que toca no seu rádio Seu José, eu quero saber qual o pior cantor ou cantora da música brasileira Ah, o pior cantor Pra mim é o... Como é que chama? É o... Júlia, eu quero saber qual o pior cantor ou cantora da música brasileira Eu, no momento, tô achando a Anitta Tá expondo muita mulher brasileira Tipo, eu achei um pouquinho feio E o pior cantor? O pior cantor, eu acho que o Wesley Safadão? Aham Pra mim... É a... Como é que chama aquela mulher, gente? Qual o pior cantor ou cantora da música brasileira? Pra mim, é cantor de... Boteco Porque é música de corno A pior A pior é a Daniela Mercury Você dança, Axé? Mais ou menos Então dança comigo aqui Assim, vai Segura o tchan Amaro o tchan Segura o tchan Tchan, 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 tchan Amaro o tchan Segura o tchan Amaro o tchan, 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 tchan Essa é do meu cumpadre Rocha Como é que chama aquela mulher, gente? Que é... Luciano, eu quero saber qual o pior cantor ou cantora da música brasileira? Gustavo Lima E a pior cantora? Jojo Toddynho Pelo mesmo motivo Que... Que foi a tchan? Gabriel, qual o pior cantor ou cantora da música brasileira? É a Miss Kevin Você não gosta de Miss Kevin? Não Por quê? É que ele é muito metido Fica postando coisas que não devem pra nós, pras crianças E qual a pior cantora? Jojo Toddynho Por quê? Eu não gosto da música delas Que... Vou te... Corre, corre, vou te... Corre Pior cantor Qual o pior cantor da música brasileira? Pior cantor Falcão Que brega Não tem, sei lá, swing E a pior cantora? Jojo Toddynho Por quê? Ah, não sei A voz dela A voz? A voz Que tiro Acho que é tiro Meu Deus, que tiro foi esse, hein? Zé, lembrou a pior cantora? Lembra? É Jojo Toddynho É porque ela é a pior que tem Ela não canta direito, não Ela não tem... Acho que é tiro, hein? É, acho que é tiro Melhor a gente sair daqui É o tiro É melhor a gente sair daqui O negócio tá feio aqui, rapaz Tenho cartões da casa No crédito aqui vou passar Minhas contas vou organizar É muito fácil olhar pra cá Com ele eu posso tudo Pra alegria do meu bolso Supermercado, farmácia, eu posto Nunca fico no sufoco Eu ainda não falei Mas vocês vão adorar Até 50 dias pra pagar E ainda dinheiro pra sacar Faça já o seu Cartões da casa Um jeito fácil de realizar Tá aí, Joãozinho Suas enquetes malucas Ô, Nando Tem uma curiosidade Que talvez o grande público Não saiba Que você é um cantor russo Na verdade Você não é um cantor capixaba Você é um cantor russo É Você nasceu na Rússia Eu nasci na Rússia Nasci na capital, Moscou Meu pai e minha mãe Que são brasileiros Meu pai, inclusive, é capixaba Do interior do estado De Muniz Freire Já foi? Sim, já Então, a nossa família Por parte de Minha família Por parte de pai É praticamente toda de lá E minha mãe é de Santos Mas, enfim Se conheceram lá E você Tava frio É, você Vódica Você é russo Professor de inglês Fui Fui Durante muitos anos Você é antítese da Guerra Fria, então É, cara Mas, hoje em dia, né A globalização tá aí E eu tenho uma coisa Que eu acho muito interessante É a sua diversificação Ou seja, onde você se lança Você se lança com muita propriedade Se lança com muita Com muito cuidado com os detalhes Com a entrega artística E uma dessas mostras Foi num videoclipe seu Que é praticamente um curta-metragem É um videoclipe lindíssimo E eu gostaria que o nosso editor colocasse Pra gente assistir agora um trecho desse videoclipe Que é fantástico Quem vai me querer como herói Se já te deixei em mãos lençóis O meu ponto fraco é meu terror O meu ponto fraco é meu terror Quando eu te deixei em mãos lençóis É... Uma salva de palmas aí, gente Incrível Como é que foi produzir esse clipe, cara? Esse clipe, a ideia surgiu no almoço, eu e minha esposa conversando sobre qual seria o single desse trabalho, do Desatado, e a gente começou a roteirizar ele ao longo do almoço, pensando nas ideias de medo, que é o que a música trata, e as diferentes fases e diferentes medos que nós temos ao longo da vida. Por isso que nós temos a criança, o adulto e o idoso, e cada um com seus medos, entendeu? E eu convidei o maravilhoso do Ednardo Pinheiro para fazer esse papel. E, cara, foi uma experiência sensacional. A direção da Cora, da minha amiga, Cora Madi, comigo... Participação belíssima da Lilian Cassotti também. A Lilian é maravilhosa, cara. É uma mulher apaixonante. O Vitor é outro cara apaixonante. São duas pessoas extremamente profissionais e que trabalham muito bem. E Lilian está bombando agora, né? Indicada com prêmios no filme que ela apareceu. Eu sou apaixonado por ela também. O clipe foi fantástico. Você se reúne em um time ali de primeiríssima qualidade. A gente começou a colocar no bloco passado uma parceria sua com a Amaro, e tem uma curiosidade, vocês fizeram essa música tomando vinho, não foi? E você esqueceu dessa música. É, dez vezes. É sempre tomando um vinhozinho. É, eu esqueci que eu tinha composto... Na verdade, essa noite, a gente compôs umas três ou quatro canções, e eu tinha esquecido, porque a gente... Acho que a gente tomou mais vinho do que compôs. E ele foi me lembrar disso, inclusive no show que ele me convidou para fazer e contou a história. E nesse show, que foi no Teatro do Sesi, que ele foi lançar o trabalho dele, nós tocamos essa música e o título da canção foi decidido na hora, porque a gente não tinha um título para a música e o Amaro jogou para a galera, jogou para o público, e o pessoal falou, céu de hortelã, não sei o quê, porque era uma frase muito peculiar da música. E ficou, céu de hortelã. Beleza, mas a gente colocou na saída do bloco, mas agora eu quero que você mostre para o pessoal no frigir dos egos. Então, vou só fazer uma pequena correção. É no fingir dos egos, porque vem da expressão no frigir dos ovos. É minha e de um amigo meu chamado Cadu Mauá, de Juiz de Fora, e a gente estava fazendo um bate-papo via WhatsApp. Não sei qual era a conversa, cara, que a gente falou, que eu mandei... Ele mandou, ah, mas no frigir dos ovos é tudo assim. E aí eu traduzi ovos para eggs. E eu falei, é, no frigir dos eggs dá tudo certo. E ele mandou, cara, no frigir dos eggs é muito bom. E eu falei, pô, no fingir dos egos. E aí saiu. Que incrível, cara. Acho que foi a primeira música que eu compus a partir de um título, porque o título, para mim, é a última coisa da canção. Vamos lá. Quis ser mais feliz Mas meu coração me diz Que não bate por alguém Que não lhe condiz E o amor insiste em nos tocar Esse amor É triste E não nos bastará Calma Tenho o mundo na palma Trago o ego na alma E quando o coração dispara Todo o resto se avala Tudo em volta dissolve Qualquer fuga me foge E quando o ego bater forte Todo o amor virá Muito, muito bom Muito, muito bom Obrigado, senhoras e senhores Vou gastar você aqui musicalmente Segura esse violão aí Que eu quero pegar aqui A gente falou do teu lance Como professor de inglês Sim Eu queria que você desse uma Gastada no teu inglês Tem algum clássico Em inglês Que você tem no seu repertório Que é Confortado Clássicos que Funcionam muito Com o público Bon Jovi Adele Michael Jackson Mas atualmente Eu estou indo para o Além de tocar essas músicas Que A gente toca essas músicas Mais quando a galera já Que aí o pessoal vai cantando e tal E eu gosto muito das músicas Que abrem O show Que são aquelas coisas Mais tranquilas Em termos Aí depende da guia Que a gente está fazendo Então essa aqui Eu acho linda Ok I've got sunshine On a cloudy day When it's cold outside I've got the month of May I guess you say What can make me feel this way My girl Talk about My girl My girl Então essa música É muito gostosa de tocar E a galera E São pessoas de todas as idades Que se identificam com ela Sim Isso eu acho muito bacana Tem Você conhece Born to be wild Sim Que é o hino dos motociclistas E a gente faz uma vibe nela Que é uma vibe de Meio Meio Blues Jazz e tal Que é Get your motor Running Redded on the highway Oh Looking for adventure In whatever Comes away Yeah baby Gonna make it happen Take the world And I love embrace Fire all your guns At once Explode in the space Então enfim Muita coisa Muita coisa bacana E tem o nosso Bob Marley Em blues também Que é muito legal Eu não faço ideia De como pode ser Só um valendo Vai no show E o resto da música Você tem uma participação muito forte nos festivais A gente falou E recentemente Você teve uma música premiada Sim No festival Como é que foi Eu vi o seu vídeo Quando você publicou E falando dessa premiação Com uma alegria Muito efusiva É aquilo Vim Estava fazendo muito efeito Naquela hora Porque esses festivais Que a gente vai no interior de Minas A gente sobe no palco Com 10, 12 graus Então é muito frio A gente está aqui Pertinho da Bahia A gente está mais acostumado Com esse calorzinho Então lá Realmente Tem vezes Que eu fico dentro do carro Ligo o aquecedor E só sai na hora da minha música Fico prestando atenção Ouvindo as outras canções Que são artistas maravilhosos Que tem nesses festivais E subo no palco Já quentinho Toco E às vezes volto para o carro Para ficar mais quentinho ainda E aí você vai tomando vinhozinho E você fica mais E aí é gostoso de fazer A canção que foi premiada Chama-se Clipes e Clichês É a música que abre o nosso disco Nosso primeiro disco De 2010 E a gente foi premiado Com música mais comunicativa O que para mim Foi uma surpresa Porque Eu não vejo as minhas canções Autorais Como músicas Pop Meu pai até fala que Às vezes eu uso Uma poesia muito rebuscada E que eu deveria escrever mais Como Roberto Carlos E eu falo Pai, eu não sou o Roberto Ele falou Mas você tem que escrever como ele Porque o Roberto Sabe se comunicar com o público Eu falei É Tem outro filho Está em tempo ainda Está em tempo ainda Mas eu não consigo Então meu pai É um crítico muito Muito ferrenho Em relação às canções Que eu faço E eu acredito Que eu tenha melhorado muito Sim E aí fomos premiados Com o prêmio de canção Mais comunicativa A gente ficou super feliz Trouxemos esse prêmio Para casa Esse prêmio Representando o Espírito Santo Mais uma vez No mesmo festival Em que nós fomos campeões Em 2016 Com Runas Runas Outro grande clássico Olha só A gente tem que finalizar o programa Eu quero finalizar com essa música Já? Infelizmente A gente podia ter Ficar aqui o dia inteiro Cantando e conversando Que você é bom de conversa É bom de papo É bom de música Obrigado, mestre De verdade mesmo Pela tua presença E eu queria que você deixasse Seus contatos Suas redes sociais Gente Nano Viana Viana com dois N's Porque eu vi Na numerologia do Google Um N só Não dava certo Eu botei dois N's Rolou Tá rolando Tô aqui no bom de papo Com o Fabio Flores Isso aí eu tô pensando Em botar meu nome Fábio Flowers Que talvez Venha uma coisa Vai ser carreira internacional É Então quem quiser Entre em contato Via Facebook Instagram Nano Viana Viana com dois N's E tô lá Só adicionar E a gente vai Mantendo o contato Tá bom? Maravilha E o YouTube dele Músicas incríveis Tudo que você ouviu aqui Muito mais Então a gente encerra Com essa música Pode ser? Você quer runas Ou clipes e clichês? Clipes e clichês Ok Eu não vou me apressar Enquanto tudo é pressa Não vou ter que roubar Seu mundo às avessas Saí desse lugar Como em que um dia Foi a nossa casa Foi a nossa casa E quando abri a porta Eu não vou me apressar Não vou ter que roubar Seu mundo às avessas Saí desse lugar Como em que um dia Foi a nossa casa É o de pato 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 O de pato